Mensagem do dia, com Juninho Bill Oi gente, e aí, como é que está vocês? Ou como é que estão vocês? Assim fica melhor. Tudo bem? Tô chegando por aqui mais uma vez. Eu sou o Juninho Bill, o gordinho mais feliz do Brasil. Ou me acho, me sinto assim, né? Afinal de contas, um sorriso faz bem a todo mundo. Portanto, estamos aqui gratos mais uma vez a Deus por nos permitir esse encontro matinal, esse encontro diário. Às vezes eu falo matinal, mas nem sempre você encontra esta mensagem ou você se encontra com esta mensagem na parte da manhã. De repente é na parte da tarde ou até mesmo à noite quando você chega em sua casa para descansar. Quero agradecer a Deus pela saúde e por todas as coisas que Ele tem feito por nós. e tem permitido acontecer também em nossas vidas. Os desafios, os objetivos, os obstáculos superados e todas as situações que acontecem têm sempre a permissão de Deus. Quero agradecer a você, de perto ou de longe. Você que faz parte da nossa corrente do bem. Muito obrigado pela atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha. Quem se ajoelha diante de Deus, não se curva diante de nenhuma dificuldade. Seja sempre como o sol, que não espera nenhuma recompensa, nem elogio, nem espera reconhecimento e nem fama. Mas simplesmente brilha. Quando alguém tentar atirar pedras, não atire-as de volta. Junte-as e forme degraus e suba na vida e seja feliz. Sempre lembrando que acima de tudo e de todos existe o amor de Deus que supre todas as nossas necessidades. A vida, essa aventura fantástica, não permita que circunstâncias mudem a sua fé. Mas use a sua fé para mudar as circunstâncias a seu favor. Não é fácil ser otimista quando o mundo está caindo sobre nossas cabeças. Mas é questão de confiar. É questão de fé. E a fé bonita sendo exercida. É a fé em ação. Ah, a fé em ação é poderosa. Agradeça a Deus nos dias de luta e Ele te honrará nos dias de glória. Que Deus, com sua infinita bondade, tome a frente de nosso dia. Fazendo com que aconteça o melhor. Para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Que não nos falte a força para lutar e a fé para acreditar. Que é a graça de Deus para nos sustentar no hoje e no sempre. No hoje, amanhã e sempre que seja assim. Amém. Que seja a nossa oração para este dia. Que Deus nos abençoe. Que coisas maravilhosas aconteçam para cada um de nós. Que Deus continue sempre abençoando as nossas vidas. Os textos de hoje foram enviados pelo pastor Davi. Também pela Silvana e pela Mauri de Senhora. Muito obrigado a todos pela atenção. Não se esqueça, você é importante para nós. O incentivo da sua curtida, do seu joinha. O seu like, como dizem, em nosso canal no YouTube. A sua inscrição no nosso canal. A curtida na nossa página. Incentiva com que nós possamos continuar cada vez mais. Tentando levar até você esta mensagem diária. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção mais uma vez. E não se esqueça. Convide mais um. Ou compartilhe com alguém a nossa mensagem de hoje. Para que mais pessoas possam ser abençoadas. Tchau. Beijo grande no coração de vocês. Um abraço apertado e carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Fui.